Boa noite galera, tudo bem com vocês? Tá funcionando então? Bora para um giro com as notícias do Cruzeiro nesta terça-feira dia 8 de outubro de 2024, tá? Pra quem fala, nossa data 5, não sei o que, mais um dia se passou e meus amigos, já estamos aí no segundo dia vencido, né? Digamos assim, o Cruzeiro jogou na última quinta-feira nós já estamos na terça, voltamos a jogar na sexta-feira da semana que vem, já tem mais uns 10 dias aí mas é tempo para Fernando Diniz treinar o elenco, né? Trabalhar bastante os jogadores aí e desenvolver um pouco mais do seu modelo de jogo. O Cruzeiro hoje divulgou um vídeo, né? De aproximadamente 5 minutos ali com imagens do treinamento tá? Imagens ali de Fernando Diniz, de vários jogadores, eu não vou colocar o vídeo do Cruzeiro aqui porque o clube publicou o vídeo hoje, é um material novo, né? Então se você quiser acompanhar as imagens do treinamento, que eu acho interessante, assista lá no canal oficial do Cruzeiro aqui mesmo no YouTube, ok? Mas alguns aspectos que foram ressaltados no vídeo que eu gostaria de destacar porque são notícias interessantes, assim. Primeiro ponto, a comunicação, né? Tem um determinado momento ali que o Cruzeiro coloca uma parte do que o Diniz conversou com os atletas ali no treino e me chamou a atenção uma parte especificamente, né? As aspas completas dele que foram colocadas no vídeo. Agora é para vocês terem gasto de energia. Tudo que a gente fizer aqui tem a ver com o jogo. Se dedique pra caralho, pra jogar, pra fazer gol, pra correr pra caralho, pra cansar. Quanto mais vocês cansarem aqui, mais descansados vão ficar no jogo. E esse trecho especificamente, quanto mais você cansa no treino, mais fácil o jogo te parece, me lembrou muito um filme, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive. Coach Carter. Se você nunca assistiu esse filme, assista. Tem Samuel L. Jackson no papel do treinador ali de um time de basquete. Tem ali uns moleque meio... um jogadorzinho que... né? Aquele basquete de colégio ali. O moleque não tem muito compromisso. Tem um ambiente de criminalidade ali. E esse é um dos preceitos básicos, né? Que esse treinador coloca lá. E tem uma aplicação real, né? Porque aqui nós estamos falando de esporte. Então tem uma lógica aí. Se você treina muito bem, se você está fisicamente muito bem preparado, você vai performar melhor, no ponto de vista técnico, no momento do jogo. Você vai ter mais frieza, inclusive é uma questão biológica, né? O cérebro oxigena melhor para você tomar a melhor decisão. E tudo isso interfere no desempenho, no jogo em si. E essa coisa do Fernando Diniz de treinar muito forte é até uma coisa que a gente tem apurando com algumas pessoas aí, que de fato está descascando a galera no treino, viu? Está botando a rapaziada para suar a camisa mesmo. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que treinar firme nesse momento. É um período que é curto, né? Uma espécie de intertemporada. É curto para você fazer uma pré-temporada, mas é um período longo, sem jogos. E aí é aquele negócio, né? Pô, o time já vem uma merda tem dois meses, né? Que o Cruzeiro não joga bola direito. Aí foram lá. Deu ali dois diazinhos de folga, né? Um pedaço da sexta, o sábado e o domingo. Começou na segunda-feira, é segunda até sábado, treinando firme. É claro que não pode estourar ninguém do ponto de vista físico, né? Tem que ter um acompanhamento da fisiologia e tudo mais, mas trabalhar firme, trabalhar de forma orientada para aquilo que é necessário no jogo, para o estilo do Fernando Diniz, e com intensidade. intensidade não é correria desenfreada, intensidade não é nem necessariamente velocidade. Tem jogador que não tem tanta velocidade, que pode dar intensidade acelerando a bola, por exemplo, né? Fazendo o jogo fluir. Então, é isso que eu espero do time do Cruzeiro, e algumas movimentações desse pequeno clipe que o Cruzeiro colocou no treino ali, tem alguns lances tecnicamente legais, né? Plasticamente, tem até um gol de cobertura do Matheus Pereira no Cássio, né? O Cássio que é um goleiro que não é pequeno, mas a bola está quicando ali, o Cássio sai, o Matheus Pereira dá um toquinho por cobertura nele, fazendo um belo gol. E aí tem ali o Josefer, por exemplo, né? Que é um jogador do elenco sub-20, que já está integrado ao principal do Cruzeiro há algum tempo, mas ainda não jogou. Parte do treino mostra ali ele fazendo algumas ações, inclusive marcando um gol ali no trabalho de campo reduzido do que o Cruzeiro estava fazendo. A gente vê diversos jogadores do time sub-20 e até do sub-17, caso, por exemplo, o Cauã Prats, que é lateral esquerdo, participou do treino. O Janderson zagueiro, o Henrique Silva, né? Zagueiro ou volante, participaram do trabalho. O Ryan Lelis, que é um ponta, participou do trabalho. O Tevez estava lá também. O Kaique Kenji não vi nas imagens. Parece que o Kaique Kenji está com algum problema de ordem física, né? Ainda não está 100% recuperado. Ele voltou antes do previsto, né? Para jogar ali a final do Brasileirão sub-20, talvez esteja com algum reflexo disso aí. Mas, enfim, esses jogadores, o Juan Gabriel também estava, é possível vê-lo em algumas imagens do treino de hoje, né? Então, é bom saber que o Fernando Diniz está trabalhando de forma integrada com esses garotos aí da categoria de base, está observando todo mundo no treino do dia a dia e isso vai facilitar uma tomada de decisão para quando ele precisar relacionar jogadores, tá? O Fernando Henrique, né? Que é um jogador que não pode jogar pelo Cruzeiro esse ano, também participou dos treinamentos, foi possível vê-lo ali e eu acho que o Diniz está fazendo muito certo nesse aspecto, né? Trabalhar muito bem todos os jogadores, conhecer os atletas, tá? Porque é o primeiro passo. Não tem como o técnico ficar escalando, porque essas primeiras escalações do Diniz, elas foram escalações baseadas no quê? Baseadas naquilo que vinha sendo aplicado por outros treinadores, na reputação dos atletas, né? Os jogadores que o Diniz já trabalhou junto, que ele conhece, agora ele vai ter um período de treino para ver os caras trabalhando no campo e falar, opa, esse fulano aqui pode fazer isso, esse jogador eu posso desenvolver tal virtude, né? E eu acho que é isso, trabalho de treinador é um trabalho que não é uma questão do dia para a noite, né? Não vai dar resultado magicamente, mas o Fernando Diniz já vai ter agora uma base prática de observação e de conhecimento melhor sobre os nossos jogadores, tá bom? Então eu destacaria esse aspecto do treino, gostei das imagens que foram disponibilizadas pelo Cruzeiro e algo que me chamou atenção, Rafa Silva, né? O Rafa Silva que está voltando a trabalhar com o grupo, em alguns momentos o Cruzeiro mostrou ali o Diniz conversando bastante com o Rafa, né? E ele participou daquela primeira fase ali do treino, né? Aquela ativação que os jogadores fazem, aquela roda de bobinho, né? Que ficam alguns jogadores ali tocando a bola e tudo e o Rafa estava normalmente num papel central, pelo menos nas imagens que foram divulgadas ali, ele era um jogador que era, digamos assim, um jogador no meio da roda de bobinho, não correndo para roubar a bola, mas para fazer, né? Para mudar a direção da bola, dar uns passes ali de letra e é um jogador que tem um primeiro toque muito interessante na bola, né? É um cara que consegue receber e dar um destino, é um jogador bem inteligente nesse aspecto. Então, assim, deu para ver ele participando ali, né? Ele não participou do treino intenso com o grupo, tá? Só dessa ativação mesmo, mas é um processo natural que mostra que a evolução do Rafa Silva está correndo bem, tá? É um jogador que tecnicamente tem bons recursos, é um atacante e a gente precisa ter atacante, né? Porque nós só temos hoje como centroavante, de fato, o Caio Jorge, o Lautaro que pode quebrar um galho ali, mas não tem características de centroavante, o Rafa Silva é um centroavante parecido com o Caio na questão de ser um atacante, um nove, um centralizado, mas é um jogador de mobilidade que pode até formar uma dupla eventualmente com o Caio Jorge, né? Atacante que sabe se mexer no campo, buscar jogo, trabalhar fora da área também. Então, a gente tem esse jogador iniciando aí essa, iniciando não, né? Dando sequência a essa transição, os trabalhos híbridos, como o clube chama oficialmente, então o Rafa cada vez mais integrado e acho que é um jogador que como ele tem um QI futebolístico maior do que a maioria do nosso elenco, né? Especialmente a rapaziada ali da frente, não são jogadores muito inteligentes, o Rafa Silva é bastante, tá? Acho que é um jogador que pode ser bem desenvolvido, né? Um jogador que pode ajudar a gente nessa reta final. É claro que o maior receio que todos temos envolvendo o Rafa Silva é o aspecto físico, ele se machuca muito, isso não é de hoje, né? Mas tecnicamente é um jogador que tem bastante qualidade e se a gente conseguir ter o Rafa Silva inteiro aí nesses dois meses, né? Aproximadamente até o final da temporada aí, ele provavelmente vai nos ajudar, quem sabe até a ganhar um título sul-americana que seria maravilhoso, tá bom? Então o Rafa Silva trabalhando com o grupo, foi bem interessante esse aspecto. Um outro detalhe que eu gostaria de falar sobre o jogador, não necessariamente que tenha treinado no campo, tá? Que foi o Japa, né? O Japa que começou a fazer trabalhos até correndo naquela esteira antigravitacional, né? Na esteira da NASA e tudo mais. E tem uma boa notícia envolvendo o Japa, que foi trazido inclusive pelo Samuel Venâncio, tá? Que o Japa tem uma possibilidade de voltar a jogar pelo Cruzeiro ainda esse ano, né? No momento que foi anunciada a lesão do jogador, a fratura, o Japa tá fora, não joga mais na temporada, só ano que vem. Pela evolução do tratamento que tem sido adequada, tá? O Rafa já, o Japa já tá fazendo então essas corridas aí sem impacto ainda, mas já mostra um estágio mais avançado na recuperação. Existe a hipótese dele voltar a jogar pelo Cruzeiro agora no mês de novembro, tá? Participar de alguns jogos aí. Então vamos aguardar, né? No departamento médico tem também o Vitinho e Juan de Neno, esses dois aí com chances menores, mas o Japa tá avançando bem na recuperação e pode ser uma peça útil dentro do Cruzeiro nos últimos jogos da temporada e eu espero muito que seja, porque é um jogador de muita mobilidade, que tem uma inteligência tática, que tem personalidade para jogar. Ele mostrou tudo isso nas poucas chances que teve no profissional até aqui, né? Sofreu também um pouquinho com lesões esse ano, mas é um cara que eu acho que trabalhando com o Fernando Diniz, se a gente olha como o Diniz trabalhou bem com jogadores como André, como Martinelli, como... Calegari, não. Calegari foi em outro momento, né? Acabou sendo emprestado. Mas especialmente Martinelli e André, volantes. E o Alexander, lembrei o nome do menino agora, o Alexander, que era exatamente esse volante ou lateral esquerdo, foram caras que trabalharam com Fernando Diniz, se desenvolveram bem, né? Mostraram bom futebol e eu acho que o Japa se encaixa muito bem nesse padrão de jogador, talvez até um pouco mais inteligente, né? Do que o... Um Alexander, por exemplo, que era um cara de muita habilidade, mas um jogador mais acostumado a jogar defensivamente. O Japa foi o camisa 10, né? Em boa parte da sua trajetória de base. Então eu acho que é um cara que tem muito para evoluir com o Diniz. Quanto antes ele tiver à disposição para treinar, para trabalhar, vai ser melhor, tá? Então vamos torcer aí pela plena recuperação do jovem João Wellington, né? Também conhecido como Japa, tá? É um jogador de bom nível, que eu acho que vai dar muita alegria para o Cruzeiro, viu gente? Esse cara, ele é bom de bola, ele tem uma inteligência tática muito, muito acima da média dos jogadores do futebol brasileiro. Outros aspectos que eu gostaria de observar com vocês. O primeiro deles foi uma especulação que saiu hoje. A especulação que dá vontade de agredir pessoas? Dá, mas enfim. Saiu no portal Goal, tá? Que o Cruzeiro, eu vou ler a manchete para vocês aqui, ó. Cruzeiro avalia a proposta por volante do Atlético Paranaense para 2025. O volante do Atlético Paranaense em questão é o Christian, né? Que já foi especulado no Cruzeiro em pelo menos duas outras oportunidades. Eu me lembro que no início deste ano teve uma especulação que ele poderia vir para o Cruzeiro, não veio. E eu me lembro que no início do ano passado teve um papo também de que ele poderia vir para o Cruzeiro. Na época ele teve até um acerto para ir jogar no Bahia, né? Ele quer um volante, meia, enfim, jogador de meio campo. Aí teve um acerto para ir para o Bahia, chegou lá, fez exames médicos, foi reprovado nos exames médicos, ficou no Atlético Paranaense, tá? E aí saiu essa especulação do portal Goal e é uma notícia que ela não fala absolutamente nada. Sabe o que é uma notícia que não fala nada? É assim, simplesmente fala, ó, o Cruzeiro avalia fazer uma proposta pelo Christian, tá? Os moldes de uma eventual proposta não são revelados. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 2022 e assim, até cita o nome do atleta aqui, Juliano Bertolucci. Essa notícia me parece ser aquele material assim, ó, meu jogador tá desvalorizado? Bota ele na prateleira aí? Faz o povo lembrar que ele existe, tá? Porque é exatamente esse o caso do Christian. Ele tá jogando com alguma frequência no Atlético Paranaense, que não faz um bom campeonato brasileiro, né? Tem 48 jogos na temporada até o momento, 6 gols e 4 assistências. No campeonato brasileiro são 19 jogos, 1 gol, na Sul-Americana, que o Furacão rodou aí contra o Racine, né? Tomou 4x1 na Argentina, o Christian jogou 11 partidas, fez 2 gols, deu 2 assistências. É um jogador que faz sentido o Cruzeiro trazer no momento? Sendo bem sincero com vocês, não. O Christian não é melhor que os volantes do Cruzeiro. Ele não é melhor que o... pensando em camisa 5, tá? Ele não é melhor que o Wallace, ele não é melhor que o Lucas Romero. Mas o Wallace não tá jogando bem, o Wallace não está jogando bem. Isso não significa que ele vai jogar mal pra sempre, tá? Ele está numa adaptação, né? Vindo de outra realidade, muitos anos de Europa. O Wallace vai jogar bem pelo Cruzeiro ainda, gente. Calma, tá? Calma. Ele foi contratado pra 3 anos, não pra 3 meses. Então, calma. O Christian não é melhor que eles. Pensando na questão de meio campista de mais saída, o Matheus Henrique é muito mais jogador que ele. Eu não trocaria jogadores que estão no elenco do Cruzeiro e que são pouco aproveitados, como o Japa, como o Vitinho, não trocariam no Christian por um motivo muito simples. O Christian tá com 23 anos. Há várias temporadas que ele tá jogando aí, Série A de Campeonato Brasileiro, e ele não desenvolve. Ele é o mesmo jogador que ele era na primeira temporada dele de furacão. Você assiste um jogo do Christian de 2020, que foi o primeiro ano que ele jogou com alguma frequência, e você assiste um jogo do Christian de 2024, ele não evoluiu, minha opinião, tá? É um jogador burocrático, meio campo, de vez em quando acerta belos chutes de fora da área, não é um pereba, mas ele não é um jogador que resolve, tá? Assim, mal comparando, mas mal comparando mesmo, é um Lucas Silva mais jovem, sabe? Não é um jogador que vai resolver problema do Cruzeiro, não resolve. E a especulação, ela é totalmente do nada, não tem proposta, não tem negociação. É, Cruzeiro estuda fazer uma investida. Então, assim, na boa, eu peguei isso daqui porque eu trabalho com a verdade com vocês, né? Estamos com poucos assuntos, então se sai uma especulação, a gente fala, nem que seja para esculhambar, tá? É uma especulação que provavelmente não vai passar disso, tá bom? Pelo menos enquanto fontes confiáveis não falarem a respeito, a gente tem que tratar só como um boato mesmo, e é o que parece ser até agora, tá bom? E deixando bem claro, minha opinião, se o Cruzeiro quer contratar jogador para o ano que vem para qualificar o elenco, não é jogador do nível do Christian, não. Tem que ser jogador melhor, ok? Então, tá colocada aí só a minha opinião sobre este jovem. Nada contra o atleta, contra o material feito, né? A reportagem em Mequetrefe. Notícia importante aí. Vamos falar antes da Vitória Calhau, que é a zagueira do time sub-20 do Cruzeiro, perdão, do time feminino do Cruzeiro, sub-20 é o Fernando que eu vou falar há pouco. A Vitória, ela está vivendo dias de fortes emoções, né? Primeiro ela foi convocada para a Seleção Brasileira, tá? Que vai disputar aí Amistosos no Espírito Santo agora dia 26 e 29 de outubro, né? A Seleção Brasileira enfrentará duas vezes a Colômbia, tá? É uma zagueira canhota, inclusive a Vitória Calhau, ela esteve envolvida, né? Ela foi envolvida, numa polêmica com o mascote, né? Aquele bicho de pena gigante, machista lá do rival, né? Que veio na saudação da atleta ali, quis dar uma voltinha com ela. Não sei se vocês lembram desse episódio ridículo, mas enfim. Na época ela era a zagueira do Atlético Mineiro, né? Depois saiu de lá, rodou por outros clubes, veio para o Cruzeiro e tem jogado constantemente muito bem, né? A zagueira canhota, faz bem o trabalho ali, merecidamente reconhecida agora com a convocação para a Seleção, no final da semana passada, e hoje o Cruzeiro anunciou renovação de contrato com ela, tá? Assinou contrato até 2028. E eu acho essa uma notícia positiva e interessante, porque ontem eu estava aqui esculachando o Alexandre Matos e a gestão de futebol do Cruzeiro pelas falas relacionadas ao futebol feminino, e continuarei fazendo isso enquanto não vê uma postura do Cruzeiro diferente, tá? Mas essa é uma ação prática que eu acho interessante, porque se você tem uma jogadora de qualidade, jovem, que está bem valorizada, seleção brasileira e tudo mais, você tem que querer manter essa atleta aqui, né? E o Cruzeiro faz muito bem. O Cruzeiro já tinha renovado poucos meses atrás, né? Ainda na época da Kim como diretora do futebol feminino, com a Bianca Brasil, atacante, principal jogadora do time, renovou também até o final de 2028, e essas são ações práticas que passam uma impressão de que, assim, o Cruzeiro, ó, tá falando que vai reduzir gastos, né? Mas pelo menos tá conseguindo manter algumas atletas aqui, e isso é importante, porque no futebol feminino, normalmente, as jogadoras trabalham com contratos muito curtos, contrato de um ano e tudo mais, é uma situação complexa nesse aspecto, né? Tanto que é fácil tirar jogadoras, muitas vezes, de outros clubes, porque você não precisa comprar passe, né? Você simplesmente chega num acordo com o atleta, empresário, se tiver ali, e traz a jogadora pra próxima temporada. E nesse sentido, inclusive, que a gente fala, né, da possibilidade que o Cruzeiro teria de montar um time forte pro próximo ano, inclusive tirando desfalques de outros clubes, porque poucos clubes trabalham com um regime realmente profissional, né? De ter contratos mais longos com as atletas, de valorizar o passe delas, e o Cruzeiro, na minha opinião, pelo menos, acerta muito com essa renovação da vitória, que é muito boa jogadora, tá? Uma zagueira bem, bem eficiente ali, formou uma dupla muito boa nessa temporada com a Camila Ambrósio, né? E formou até o momento, né? Porque ainda tem Campeonato Mineiro pela frente, a temporada não acabou, mas é uma jogadora que vem se destacando, esperamos que siga assim agora com seu contrato devidamente renovado, tá bom? Quem não teve contrato renovado, inclusive, foi quicado, mandado embora aí, foi o Fernando Oliveira, técnico do Sub-20 do Cruzeiro. E assim, é... essa aí é a notícia que eu vi, eu não... sinceramente, eu não gostei, tá? Eu não achei isso aí muito legal, não, mas enfim. O Cruzeiro comunicou, tá? Que o Fernando Oliveira, técnico do time Sub-20 do Cruzeiro, está fora, tá? Não é mais o técnico do Sub-20, ele saiu e também deixa o Cruzeiro seu auxiliar técnico, Thiago Badari, Badari? Enfim, é Thiago Badari, que era o auxiliar técnico, também limpou o beco. O Fernando Oliveira, na minha opinião, fez um trabalho muito bom na categoria de base do Cruzeiro, especialmente no Sub-17, tá? O time que ele treinava no Sub-17 do Cruzeiro na temporada passada foi muito bem. O desse ano no Sub-20 foi um trabalho, assim, oscilante. Teve momentos bons, uns momentos um pouco, né, mais ou menos, mas o Cruzeiro foi até a final do Brasileirão Sub-20, jogou a decisão contra o Palmeiras, perdeu, perdeu, né? Foi 2x2 aqui, perdemos 3x0 lá, Palmeiras foi melhor mesmo na final, campeões, parabéns pra eles. Mas o Cruzeiro não conseguia, né, chegar numa final de Brasileirão Sub-20 há muitos anos, tá? O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil Sub-20 ano passado, com o Fernando Seabra no comando, né? E o Fernando Oliveira sucedeu o Fernando Seabra após a Copa São Paulo deste ano, tá? Os números do Fernando Oliveira. 42 jogos pelo Sub-20 do Cruzeiro, pegando só dados do Sub-20. 25 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Foram 125 gols marcados e 55 gols sofridos. Aqui a gente vê que o Sub-20 do Cruzeiro com o Fernando Oliveira, ele não foi um time que teve tanto controle dos jogos quanto a gente pode desejar ou imaginar. Só que o Sub-20 do Cruzeiro, ele tem trabalhado com uma lógica de não ficar com muitos jogadores de 20 anos, o que eu acho muito positivo, né? Tem poucos jogadores em último ano de base, muita gente ali de 18, de 19, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Você tem que estruturar o time para estar sempre tendo uma renovação e jogadores da base servindo ao elenco principal. Espero que essa fase da transição seja bem realizada agora com essa chegada do Fernando Diniz, né? Que ele deu uma observada e tenha uma atenção especial para esses jovens jogadores, tá? Mas enfim, os números do Fernando não foram espetaculares. Talvez tenha pesado a eliminação para o América, né? Na semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20. O Cruzeiro vinha de dois títulos no Mineiro Sub-20. Esse ano a gente nem chegou à final. Inclusive o América ganhou a final, tá? Contra o Atlético, foi jogo único. O América foi campeão Sub-20 nessa temporada. O Atlético Mineiro ficou com o vice. E na Copa do Brasil da categoria, o Cruzeiro jogou semana passada, ganhou do Coimbra por 3x2, né? Até com dois gols do Josef, e vai enfrentar agora na próxima fase o Cuiabá, tá bom? Então ainda não foi divulgado, pelo menos até o momento que eu vi aqui, quem vai comandar o time Sub-20 do Cruzeiro nessa reta final de temporada. E aí já pensando também na questão do time para a Copinha do ano que vem, né? Que é uma das principais competições de base que nós temos, tá bom? Então o Fernando Oliveira foi, de fato, desligado do Cruzeiro. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom no Sub-17, um trabalho aceitável no Sub-20. E é claro que a gente não sabe quanto que o cara ganhava, se tinha alguma coisa assim, né? Meio fora de propósito. Mas eu não gostei muito dessa tomada de decisão, não, tá? Eu acho que o Fernando era um cara que mostrou competência, mostrou qualidade de trabalho aqui. E é um cara muito jovem, né? É um técnico promissor. Acho que ele poderia ter aí uma sequência à frente do Cruzeiro. Mas, se for embora, obrigado pelos serviços prestados. Foi campeão Sub-17 ano passado, inclusive, campeão mineiro, né? Obrigado pelo trabalho aí. E que o Cruzeiro traga outro profissional de competência, né? Alguém que possa, de fato, fazer um bom trabalho e conduzir muito bem esse desenvolvimento, essa evolução dos nossos crias da base para o profissional. O Papa Craque, Rafael Elias, essa informação que foi divulgada ontem pelo Samuel Venâncio, né? Rafael Papagaio Craque Elias está em negociações para seguir no Kioto Sanga, né? Ele que está lá emprestado pelo Cruzeiro e tem um valor fixado para compra de aproximadamente 2 milhões de dólares, tá? O Kioto está interessado em adquirir o jogador. Está feliz com o trabalho do Papagaio por lá. E não tinha como ser diferente, né? Afinal, só considerando aí... Não, considerando todas as competições, ele tem na J-League, no campeonato japonês, 10 jogos e 10 gols pelo Kioto. Deu ainda uma assistência. E ele jogou uma partida da Copa do Imperador, né? Que seria similar a uma Copa do Brasil. E aí ele não fez gol. Então ele tem 11 jogos oficiais, tá? E 10 gols marcados pelo Kioto. Teve um amistoso que ele também fez gol, mas amistoso não conta, tá, gente? Teve jogo oficial, então. 11 partidas, 10 gols e uma assistência. O desempenho do Papa Craque está sendo muito bom. O Kioto está interessado em mantê-lo. E outros clubes do Japão também, né? Então, o Samuel até falou sobre isso. Caso não haja um acerto com o Kioto, é possível que o Rafael Elias jogue em outro clube japonês. Já tem muita gente crescendo o olho aí no centroavante de 25 anos, né? Que pertence ao Cruzeiro. E tem um pedaço aí dos direitos econômicos. Acho que na casa de 30%. Ligado ao Palmeiras ainda, que é o clube que o revelou. Tá bom? Então deve pingar um caraminguá na conta do Cruzeiro. E o papagaio deve ficar lá no mundo... No mundo asiático? É, no mundo asiático, então. Tá bem valorizado no Japão. E eu fico feliz. Fico feliz que ele esteja metendo os golzinhos dele. Não conseguiu fazer aqui pelo Cruzeiro. Se tá fazendo gol no Japão, meu filho, fica aí. Seja feliz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto